Agora a gente vai falar dos moradores de Macaé que continuam preocupados com o avanço do mar, principalmente na área costeira. E o medo da população é de que aconteçam outras destruições, pois entre junho e setembro o mar fica mais revolto. Quando o mar está agitado, joga água no quintal de Francisco. O caminhoneiro mora no bairro Lagamar, em Macaé, norte do estado do Rio, um dos pontos mais atingidos pela ressaca. O local até tem uma barreira de pedras, mas a estrutura não chega até o final das ruas da Avenida Atlântica. A preocupação é de a água invadir tudo lá para dentro, como eu não dormi até umas três noites no dia da ressaca e vai vir mais ressaca por aí. E o medo é da água carregar até a gente para dentro do mar, não se sabe o que acontece, igual está acontecendo lá para fora. Então a gente fica com medo disso aí. Eles já até estiveram aqui, falaram que ia terminar, mas já tem um mês mais ou menos que já veio e não terminou. Durante a ressaca do mês de maio, algumas ruas tiveram que ser interditadas, como forma de segurança. Postes da rede de fornecimento de energia foram trocados de lugar, porque as bases foram atingidas também pela água. Vieram aí, tiraram esses três postes aqui, colocaram mais para trás e até falei, rapaz, essas lâmpadas estavam funcionando. Aí o cara, nós ligamos, eu falei, rapaz, isso é tão simples, é só testar em cima para ver se ela funciona. De noite não acendeu, estava no escuro, até coloquei duas lâmpadas ali para cralear um pouco, porque estava escuro. No bairro Fronteira, a situação é ainda mais crítica. A água do mar destruiu o que restava da rua de Paralelepípedo. E até hoje, tem poste quebrado com a fiação espalhada na pista. Em Macaé, 180 pessoas ficaram desalojadas e outras quatro desabrigadas. De acordo com o levantamento da Defesa Civil, 76 imóveis foram interditados pelo poder público. No mesmo período, sete imóveis desabaram e a prefeitura registrou a queda de cinco postes e uma árvore. As imagens de um dos prédios desabando circularam pelas redes sociais. De acordo com o poder público, as famílias que tiveram que sair das casas continuam sendo assistidas pelo aluguel de emergência. Mas o que a população teme é ter que voltar a ver as mesmas cenas de destruição. Já que entre junho e setembro, o mar geralmente fica mais revolto. A gente está passando por esse problema aí e já não é de hoje. A situação que a senhora viu aí é isso aí. A gente perde casa, perde as coisas que a gente tem dentro de casa e a gente não tem... ninguém vem não nos dar recursos. Entendeu? Aí sempre a mesma promessa, que é casa, não sei o que, aluguel social. Mas infelizmente a gente vive isso aí. Segundo os moradores, há uns cinco anos, esta área onde nós estamos era a Avenida Atlântica. Tinham mais casas e a rua era utilizada pelos moradores. Só que o mar continuou avançando. Como forma paliativa, até colocaram essas pedras. Mas quando o mar está de ressaca, esta barreira não consegue segurar a força das ondas. Infelizmente a gente tem que estar vivendo com isso. E a nossa capacidade de morar em outro lugar, a gente não tem recurso. Não tem capital, na verdade. Mas aí eu acho que o órgão público, o poder público, tinha que dar a gente pelo menos uma reação à situação de melhoria ou pelo menos indenizar-se os pessoal aí, para a gente não estar passando por isso. Então, vamos lá.